Salve nerds galera, no vídeo de hoje, Prêmio Hetsuko de Ouro 2021, pois é cara, é aquele momento do ano no finalzinho, onde a gente faz aqui então um vídeo falando aí sobre os melhores do ano, vai. E cara, é muito louco isso daqui, porque eu faço as coisas meio que da minha cabeça, tá ligado? Eu tiro do nada aqui essas premiações. Não é igual a outros que você vê aí na internet, você vai ver que tá até faltando coisas aqui, que talvez você queira, então, queira premiar, né? Então fica à vontade pra deixar, sou vencedor de cada categoria aqui, esteja à vontade, beleza? Enfim, vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente começa aqui falando sobre o melhor filme, vai, onde nós temos aqui inclusive o seguinte. Geralmente, geralmente, eu seleciono apenas 3 de cada categoria e depois eu filtro esses 3 pra decidir quem seria o vencedor em cada grupo aqui, né? Só que acontece, cara, que esse ano eu decidi não usar esse filtro porque tava muito empatado em alguns aspectos, então tava realmente bem complicado, tá? É o caso que, por exemplo, de melhor filme, onde nós temos Duna, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Venom, Tempo de Carnificina, Esquadrão Suicida, Eternos, Shang-Chi e Liga da Justiça Zack Snyder. Pois é, cara. E o vencedor de melhor filme não poderia ser outro, senão Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Pois é, eu decidi dar esse prêmio para o filme do Homem-Aranha, mas tem um plot twist aqui, tem um segredinho aqui, por quê? Aconteceram algumas coisas, algumas revelações bombásticas no filme do Homem-Aranha que me fizeram dar o prêmio pra ele. Mas, se não tivesse essas revelações bombásticas, que eu não tô citando aqui pra não dar spoiler, mas, cara, se não tivesse, eu teria dado esse prêmio para Duna, que é uma obra que apareceu do nada aí, eu não tava conhecendo. Ela é uma obra conhecida já, mas é um tanto underground ainda. E esse filme que eles fizeram do Duna foi insano, foi maneiro pra caramba, sabe? E eu que não conhecia nada da obra, gostei bastante daquele filme, já tô esperando uma continuação. E se não fosse o filme do Homem-Aranha, eu teria entregado esse prêmio pra Duna, tá? Enfim, Homem-Aranha venceu com méritos, cara. Não vou poder falar muito aqui pra não dar spoiler, tem gente que ainda não viu. Então eu vou me abster aqui de certos detalhes, né? Mas, enfim, com méritos, Homem-Aranha sem volta pra casa. Melhor série, então, né, avançando aqui. Nós temos também algumas séries aqui bem interessantes. Algumas, inclusive, eu vi agora no finalzinho, praticamente um dia antes, vai. Nós temos aqui, Arkane, Loki, Falcão e o Soldado Invernal, WandaVision, The Witcher e Gavião Arqueiro. Pois é, cara, olha só. E praticamente esses dois últimos eu vi agora, tá ligado? Tô nem zoando. Mas só um pode levar aqui o prêmio, né? E você vê que tem vários aqui da Marvel, inclusive, né? Com a Disney Plus. Mas o vencedor só pode ser um só também nesse aspecto aí. E o vencedor é... Arkane! Pois é, pro choque de muita gente, talvez até gente aí que me conheça, mas... Cara, esse prêmio aqui tem que ser dado pra Arkane, porque... Ou a produção responsável, né, cara? Que é a tal da Forchise Studios. Cara, Forchise Production, desculpa. Cara, os caras são muito bons, cara. O que eles fizeram com os personagens ali do League of Legends, cara... Sinceramente, foi maravilhoso. É algo que realmente nunca tinha feito antes, assim, com essa... Com essa relevância, eu acho que nunca tinha sido feito. Tentaram fazer coisas próximas, até com a concorrência, inclusive. Mas Arkane tem um diferencial, cara. Tem um diferencial. Eles deram uma vida nova pra personagens que... De certa forma, cara, eles têm até um problema, vamos dizer assim, de produção de história. Por parte da Riot e tal. Mas a empresa aqui, porque veio por trás a produção aqui, então, da Forchise Productions. Realmente revitalizou, reviveu os personagens. Deu uma cara nova, única. E ficou o melhor possível. Assim, eu não vejo esses personagens sendo melhores do que essa empresa conseguiu fazer, sabe? Ficou realmente insano demais. Inclusive, já tô esperando aí segunda temporada, tá? Então, méritos aí para Arkane, que leva aí o troféu Heitsuko de ouro 2021, beleza? Melhor anime visto em 2021. Meu amigo, isso daqui deu trabalho, hein? Isso daqui deu trabalho, porque... Cara... Eu vou só falar os nomes, tá? Você vai contando aí quantos nomes vocês que eu estou dizendo aqui em relação a animes que eu assisti esse ano que estão nessa lista, tá? Vamos lá. A gente tem aqui NOMAD MEGALOBOX 2, Boku no Hero Academia, que teve temporada nova esse ano, por isso que eu tô colocando aqui. O Under Egg Priority, Black Butler, que eu conheci esse ano. Oji Taxi, Tokyo Revengers, Fumetsu no Anatai, Uramichi Oni-san, Beastars, que também teve uma temporada espetacular também esse ano. E Jiranaide Nagatoro-san, que eu conheci esse ano e me surpreendeu bastante, pegou completamente surpresa. Kumo Dezuga Nanika, que é aquele do I Am So Spider So What, que é maravilhoso, adoro essa temática de RPG, então obviamente estaria aqui nessa lista. Dota Dragon's Blood, pois é, também tô colocando aqui. E o Dota ficou banilíssimo, aquela história lá do Dragon Knight e tal, ficou legal pra caramba. Cells at Work, que também foi uma série que eu conheci esse ano e eu gostei pra caramba. Foi um anime que eu achei muito interessante. Violet Evergarden, que eu tava devendo trazer vídeo já há algum tempo e eu consegui trazer finalmente, né, antes de tarde do que nunca. E eu estou maravilhado com aquilo ali, é uma arte insana também esse anime. Sangue de Zeus, que também é da Netflix. E tinha uma história maneira pra caramba também, naquela mesma vibe lá estilo Castlevania. O próprio Dota Dragon's Blood tem uma temática parecida. O próprio Castlevania, inclusive, não poderia deixar de citar aqui, né, porque a gente teve aí o final, né. Absurdo, né, que eu trouxe aí esse ano. Eu achei maneiro pra caramba aí o final do Castlevania, encerrando bem aí a aventura do pessoal lá. Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean, pois é, né. Tinha que trazer aqui também o pouco que eu vi aí dos episódios, eu gostei pra caramba, tá. Eu tô realmente apaixonado pela Jolini, cara. Sério, pisa em mim, Jolini, que eu tô gado demais ali assistindo Jojo. E também teve um anime aí do fim do ano, que é o Senpai Gauzai Kourai no Hanashi. Pois é, esse aí é um anime de mais comédia romântica, bem engraçadão e tal. Que fala ali sobre vida cotidiana de escritório e tal. E eu achei muito maneiro, cara, muito maneiro. Esse aí eu fiquei apaixonado realmente, dei uma olhada e eu gostei pra caramba, tá. Mais de todos esses aí que eu falei, cara, só um pode vencer aqui, né. Lembrando que essa categoria é dos que eu assisti, mas que não necessariamente é desse ano, né. Por isso que tem alguns aí que são temporadas, beleza. Enfim, mas só pode vencer um. E o vencedor aqui é... Nomad Megalobox 2. Pois é, cara, Nomad Megalobox 2 simplesmente chegou chegando. E, cara, só pra contextualizar, tá. Todos os animes que eu falei aqui poderiam vencer de boassa. Cada um deles tem seus méritos próprios aí pra vencer essa categoria. Mas o Megalobox, cara, desde que eu vi ele lá no início do ano, eu não consegui tirar ele da cabeça, cara, de tão insano que ele era. Sério, eles melhoraram em tudo. O que diz respeito aí à temporada anterior. Os caras fizeram uma história sensacional, cara. Uma história muito, muito bonita, muito bem contada. O do primeiro já era, mas eles tinham um problema, principalmente indo pro final. Enquanto aqui, cara, ele é extremamente tocante, extremamente emocionante o tempo todo. Várias coisas acontecem aqui que realmente tocam o coração, saca? É muito irado. A arte que é bonita pra caramba. A música que realmente vai ficar na cabeça de muita gente, pra quem viu aí. É simplesmente insano. Personagens memoráveis. Mas o Chief provavelmente vai ficar aí, ou o Chef, como queira chamar. Vai ficar na cabeça de muita gente também. Que personagem incrível. Sério, é muita coisa boa. Sério, muita coisa boa mesmo pra falar aqui sobre Noma de Megalobox 2. Assim, foi por méritos mesmo. Insano, cara. Sério, vale muito a pena, tá? E por último, porém não menos importante, a gente tem aqui então o melhor anime deste ano. Ou seja, agora sim, o melhor anime que surgiu esse ano, beleza? E nós temos aqui então o Wonder Egg Priority, Oji Taxi, Tokyo Revengers, Fumetsu no Anatai, Uramichi Oni-san, Iji Ranai de Nagatoro-san, Kumo Dezugar, Nanika, Dota Dragon's Blood, Sony Boy e Senpai Gauzai Kouhai no Hanashi, beleza? É, cara, são animes interessantíssimos todos eles, tá? Mas eu só posso escolher um, infelizmente, tá? E é com muito pesado o coração, inclusive, que eu escolhi simplesmente ele. Oji Taxi. Pois é, cara. Isso aqui vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente nem conhece esse anime que apareceu esse ano. Lá no início do ano também, tá? Mas, meu amigo, na moral, Oji Taxi foi uma história que simplesmente, assim, me pegou do início ao fim, cara. Pelo quesito surpresa, porque pra mim ele era um anime mais estilo Slice of Life, né? Ou seja, anime de vida cotidiana e tal. Mas ele era outra coisa, cara. Ele era uma coisa muito maior do que isso. Muito maior. E, cara, que incrível. Sério, personagens absurdamente bem construídos. Uma história contada de maneira muito atraente. Dá vontade de ficar querendo saber a história de cada personagem individualmente. E o anime faz isso. Ele mostra ali como é cada personagem, por que que eles são daquele jeito e tal. Tem toda uma construção insana sendo feita ali por trás. O personagem principal tem um plot twist no final da sua história que é simplesmente muito, muito incrível. E muita gente não tá esperando aquele final. Tem muita gente que não tá preparado pra aquele plot, sério. É muito bom mesmo. E, assim, de novo. Todos os animes aqui tinham méritos de vencer, na minha opinião, tá? Mas eu tinha que escolher um, tá ligado? E calhou de ser o de táxi. Então, o de táxi leva aí o troféu. Hetsuko de Ouro 2021, né? Cara, é isso. Espero, então, que eu tenha conseguido aí fazer um bom vídeo a respeito. Fazem a sua lista aí nos comentários dos melhores do ano, tá ligado? Inventa aí nos comentários, fica à vontade. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bey com o link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho